Fala galera do meu canal! Beleza? Caioque! Fala galera do meu canal! Beleza? Dessa vez vou trazer um vídeo pra vocês falando de Carapicuíba, entendeu? Se você gostar, deixe seu like aí se você estiver vendo pelo Facebook Se você estiver vendo pelo Facebook, entra lá no Youtube Dá uma curtida lá, dá uma comentária lá Divulga aí, ajuda a divulgar o canal aí E rumo a 100 mil inscritos Não se esquecendo, um dia eu vou chegar 100 mil inscritos Lá do Youtube Beleza? É nóis Comenta aí, esse vídeo eu vou pedir pra vocês 50 likes, beleza? Ajuda aí, dá uma forcinha Você que está vendo pelo Facebook aí Entra lá no Youtube Dá uma forcinha lá pra chegar a 50 likes Beleza? Não é muito não Eu sei que vocês conseguem, eu estou pedindo 50 Porque eu confio e acredito em vocês, beleza? E graças a vocês estamos chegando a 100 inscritos Beleza? É nóis Vamos que vamos! É nóis Fala galera, beleza? Fazer mais um vídeo pra vocês Dessa vez, fazer um vídeo falando de Carapicuíba Cara, Carapicuíba Aí você me pergunta, você que não sabe o que que é O que que é Carapicuíba? Carapicuíba é uma cidade Aí vocês pegam e falam assim, não é um palavrão não Então, pra vocês que não conhecem Pode ser que seja Porque eu cresci sabendo que Carapicuíba É um lugar mau É um lugar que É... que não presta É um lugar que é uma bosta É um lugar que é um lixo Aí você me pergunta, por que você fala isso Você não gosta de Carapicuíba? Onde você mora? Eu moro em Carapicuíba Por que você está falando isso? Porque todo mundo que mora aqui, na verdade Não queria morar aqui Sempre que eu cresci na minha escola Viamos amiguinhos falando, nossa A meta do meu pai, aí você pensa o que? Nossa, virar um presidente, virar um médico Virar um doutor, é... vou estudar Vou comprar um carro, vou... Não, a meta dele é sair de Carapicuíba Ele já cresce com aquilo O pai já bota aquilo na cabeça do menino Ó, você vai estudar Você vai focar na sua vida Que você vai sair daqui Se eu não conseguir, um dia você vai sair daqui Porque você não vai ficar aqui Morando a vida toda nesse lugar Você pensa, nossa, Carapicuíba É um lixo, é uma porcaria O que é isso? O que você está falando? Essa é a verdade Quem faz a cidade ser assim? Somos nós mesmos que moramos aqui A gente, só ouvi falar de Carapicuíba Na televisão, quando aconteceu alguma desgraça Essa que é a verdade Aconteceu alguma desgraça em Carapicuíba Ah, o presidente foi sequestrado Nossa, o presidente foi sequestrado As pessoas tudo Às vezes a pessoa nunca ouviu falar Que era Carapicuíba uma cidade Mas passou na televisão Carapicuíba Já pensa lá Não, ai meu Deus Sequestraram o presidente Meu Deus, meu Deus Sequestraram aí Carapicuíba Passou uma notícia na televisão Às vezes eu falava do presidente Eu falava da seleção brasileira Seleção brasileira Em Carapicuíba Nossa Ai meu Deus Seleção brasileira em Carapicuíba Amor Eu matava Eu caiu lá em Carapicuíba Matou todo mundo Seleção brasileira Falou de Carapicuíba É uma pista desgraça Pode ser a notícia que for Você pode chegar na sua casa Você que não é de Carapicuíba Você ouviu falar que aqui é uma cidade Você ouviu falar que O seu marido O seu marido Você está lá Oi amor Você vai ligar pro seu marido Mulher Oi amor Você atende o telefone Oi amor Onde você está? Se você ouvir no fundo uma conversinha Alguém falando ou xingando Porque Carapicuíba É praticamente um palavrão Falando É Não sei o que Carapicuíba Amanhã a pessoa Ai tá me traindo Ai sabe Carapicuíba Não sei o que Porque não é possível Os outros Todo mundo que fala desse nome Pensa que é uma desgraça Pensa que é Que não pode Pensa que Que não pode Pensa que Que é uma coisa mal Pensa que é uma coisa que Nossa Carapicuíba Quem vê Itapevi É É Jandira Quem vê Que mais nome aí Sei lá Quem vê essa cidade aí Também é uma maravilha né Porque Mas o foco aqui É Carapicuíba O foco do mundo Do Brasil todo Do mundo todo É o que Vamos desgraçar com Carapicuíba Vamos ferrar com Carapicuíba Eu acho que eles pensam Que Carapicuíba É o ideal orquindésia Não é possível Eles pensam que na hora Que você tá passando assim ó Aqui é a divisão Divisão De Carapicuíba Pra outra cidade De Carapicuíba Pra outra cidade Aqui ó No meio aqui ó É a divisão Divisão Eles pensam que nós Passando aqui pra cá Eles vão virar da orquindésia Eles tão andando assim Eles pensam que é aqui ó Aí vai passar Aí saiu Se transformou de novo Porque não é possível É possível tanto que eu ouço falar mal de Carapicuíba Tanto que eu ouço que Carapicuíba não presta Carapicuíba tem as suas qualidades Não tem Mas É verdade Carapicuíba não tem as suas qualidades Mas É que nem eu pense uma coisa O povo O prefeito de Carapicuíba Eu não sei que é prefeito Eu não sei o que que é também É pode falar o que for também Que eu sou burro também Esses negócios Foram fazer um shopping prazo em Carapicuíba Vamos fazer um shopping prazo no centro de Carapicuíba Pra valorizar Não Na onde? Quase na metade lá no fim Num buraco lá Sabe O pior lugar de Carapicuíba O pior lugar não né Que é um lugar mais ou menos Mais ou menos Mas Foram fazer um shopping longe do centro de Carapicuíba Como Carapicuíba vai desenvolver desse jeito? Vocês estão reconhecendo o Carapicuíba Coloca um shopping lá na ponta de Carapicuíba Coloca o melhor hospital lá na outra ponta Coloca um centro lá na outra ponta Ah, mas aí tá divulgando Tá crescendo Carapicuíba Tá crescendo o que? Tá crescendo o que? O que? Tá crescendo o que? Tá crescendo o que? Tá crescendo o que? Os prefeitos cada dia mais estão roubando Só que se for os vereadores cada dia mais estão roubando É isso que tá crescendo O bolso deles Porque o nosso A divulgação de Carapicuíba Tá crescendo pra merda Porque o pessoal hoje fala Carapicuíba Carapicuíba é merda Carapicuíba é isso e aquilo Eu acho que quando Eu acho que as pessoas que moram ao redor As cidades que moram ao redor As pessoas que moram ao redor As pessoas que moram ao redor Acho que os pais já vivem falando assim Filho, você vai arrumar uma menina decente Vai casar e é isso mesmo Mas não vai me arrumar uma menina de Carapicuíba Nem passa Eu acho que se o cara tá lá no carro com o filho dele Ele tá passando, me divisa de Carapicuíba É o caminho mais perto É só passar pra Carapicuíba Que ele chega lá no destino dele Não mãe Aí o filho pega e fala Mas o pai, o que é aquilo dali? É aquilo dali Não pergunta o que é a cidade ali Nossa, que lugar é aquele ali Não O que é aquilo ali? O filho pergunta Filho, nem queira saber Não passa perto disso daí Vamos por outro lugar Vamos pegar outro desvio Mas não me rela Nem olha mais Nem olha O filho já cresce com aquilo na cabeça Nossa, que é Carapicuíba E eu não vou chegar perto de Carapicuíba mais Nossa, o povo cresce falando que Carapicuíba é uma merda Sabe? Aqui é tão mal conhecido Tão mal conhecido Que onde Judas perdeu a bota Foi em Carapicuíba Foi em Carapicuíba Mas o povo não fala Vai lá onde Judas perdeu a bota O povo não fala Vai lá onde Carapicuíba Onde Judas perdeu as botas Sabe por que? Eles falam É lá onde Judas perdeu as botas Por que? Pra não falar o bendito nome de Carapicuíba Porque se falar o bendito nome de Carapicuíba O que? Eles pensam que vai trazer desgraça Porque Carapicuíba você só pode usar pra xingar alguém Pra xingar ou pra falar onde você mora Os moradores Os moradores Vai lá você morar em outra cidade E falar que tem um parente que mora em Carapicuíba Pronto Você já parece que já virou zumbi Já pegou infecção De Orquidese Que parece que aqui é De Orquidese Já parece que você vai ter que se juntar pra cá Parece que o lixo vai ter que se juntar pra cá O lixo do mundo é Carapicuíba Sempre tem um lugarzinho né É lá na Arábia Não sei na onde tem guerra Na Irã Não sei o que não O lixo é aqui O lixo é aqui Parece que o lixo do mundo O lixo do mundo é o que? Carapicuíba Porque não é possível Carapicuíba Porque não é possível Carapicuíba 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 Tem muito buraco na rua Tem muito buraco na rua Carapicuíba Se inscreve no canal no Youtube Se você estiver vendo pelo Facebook Marca seus amigos aí Compartilha aí Para vocês poderem Para nós poderem O mundo As pessoas que moram ao redor de Carapicuíba Por levar aquela Carapicuíba Com olhar diferente Para a gente não ver como The Orchinders Porque não é possível As pessoas pensam realmente Que eles são o The Orchinders Pensam que na hora que nós estamos no trem que o trem está vindo para abrir, na hora que sai, eu tinha um amigo que eu trabalhava com ele, nós voltava de trem, ele falava assim, não, na hora que você vai descer, ele se afastava da porta, depois um dia eu fui perguntar para ele por que, ele falou, mano, você, na hora que você passa da porta, ele falou desse jeito, por isso que eu falei isso, eu falei aqui, eu falei assim, você está na porta, a porta está aqui, ele estava conversando, aí abriu, falou, é, mano, falou, é, falou, beleza, ele se afastava, ele via, ele falava que via eu, na hora que saia da porta, eu estava assim, isso é normal, na hora que eu passava na divisão aqui, estava assim, não é, mano, na hora que eu passava na divisão, virava no bicho, ele falava que via eu me arrastando até o final, até o final, então, ajuda a divulgar aí, beleza, curte aí, comenta aí, se inscreve no canal, e é nóis, é nóis, a câmera virou, mas é nóis, beleza, é nóis, escreve aí, curte aí, rumo a 100 mil inscritos, é nóis, ah, valeu! Música 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 Tchau, tchau.